Pô, tô aqui na cidade de Orois, tô aqui na terra de Raimundo Fagner E por coincidência eu parei em um bar pra tomar uma cervejinha, né? Depois de parar de andar de moto Cheguei aqui no Orois, era 5 horas da tarde Fui visitar o açude, a barragem E aí eu encostei num barzinho aqui, ó Música de qualidade E eu conheci esse cidadão aqui, rapaz, Chiquinho Agora o cara é chamado de velho, o cara só tem 48 anos, como é que pode? O cara é mais novo que eu, quase 10 anos E pra minha surpresa, pra minha surpresa Esse cara é amigo do Fagner Joga bola com o Fagner Joga sinuca com o Fagner Chiquinho, confirme a história pra não dizer que eu tô mentindo, Chiquinho Beleza, é fixado, é verdade mesmo Beleza, né, Chiquinho? Beleza, tranquilo O cara aqui tem uma carninha gostosa, carne de porco, uma carne de sol Estou na cidade de Raimundo Fagner, no Orois Hoje, no dia 10 de setembro de 2021 Valeu, Chiquinho Foi um prazer te conhecer, cara Um abraço Um abraço, um abraço